E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, passando aqui pra agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal. Batemos uns mil inscritos e, pra comemorar, vou postar aí uma receita de como fazer polenta. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Não tô gravando no tripé, porque o tripé quebrou, então eu tô gravando estilo selfie. Vocês gostaram do formato? Provavelmente não, mas não dá nada. O que importa é que os ingredientes estão na descrição. E, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. Deixa o like e um comentário, que é muito importante. E fora isso, vem comigo, vamos pra receita dessa polenta feita especialmente para mil inscritos? Não, minha mãe que fez. Então, merece ser postado. E é isso, muito obrigado novamente. Vocês são incríveis, incríveis! Valeu! Bom, o primeiro passo dessa receita é a gente colocar o óleo na panela. Em seguida, a gente vai dourar a cebola. E depois, a gente vai dourar o alho. Tudo bem picadinho. Mexe bem. Não deixa queimar. Em seguida, colocamos um litro de água. E em outra vasilha, com água fria, a gente coloca o fubá. E mexe. Não esquece de tirar todos os gruminhos, pra ela ficar bem lisinha e muito deliciosa a nossa polenta cremosa. Olha, tem que tirar bem esses gruminhos mesmo. Agora, a gente já mistura a mistura da polenta na nossa água com cebola e alho. Aí, isso tá dando início à nossa polenta cremosa. Não pode esquecer de colocar uma boa colherzinha de sal. Uma colherzinha de café. Não precisa tanto também. Não para de mexer, pra não empelotar a nossa polenta cremosa. Olha só como ela já tá cremosa. Mexe muito bem. Mas ela vai pegar um pouquinho no fundo, porque é polenta, né, gente? Ela deu uma fervida. Vem e coloca uma boa colher de manteiga. Isso mesmo. E é isso. Essa é a nossa polenta cremosa. Isso, você ficou até aqui. Não esquece de deixar aquele like, de comentar, de falar assim, Nossa, que polenta nesse calor, né, Rafael? Mas era um vídeo que eu já tinha gravado. Eu não podia deixar de postar. E não podia deixar de aparecer aqui pra agradecer os mil inscritos. E é isso. Se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like. Nossa, gente, eu tô até perdido. Valeu, falou e fui. Roubei da minha esposa isso daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.